Chamamos o Box 02, com média 19,306, Farreira de los Campos, a grande vencedora das fêmeas, criador e expositor Aldo Vendramin, município Palmeira, Paraná, Ginete Fábio Teixeira da Silveira. Aí está, primeira colocada das fêmeas Farreira de los Campos. E também a chave de um automóvel zero quilômetro, como de praxe, aqui da São Rafael. E o seu Aldo presenteando o seu Ginete. Aplausos 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 É o João. 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 É o João.